Olha só, hoje, 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Apesar dos desafios enfrentados diariamente pelos autistas, há conquistas a serem comemoradas. Aqui em Itajaí, uma parceria entre município e AMA, que é a associação que luta pela causa, passou a garantir o direito a vagas preferenciais no trânsito, também aos autistas. Um credenciamento que auxilia e muito as famílias. Veja só. Marisa é mãe de Bernardo. Até um ano e seis meses, o desenvolvimento do garoto, que hoje tem sete anos, era normal. Mas faltando um mês para completar dois anos, a fala dele ficou comprometida, assim também como a mudança brusca de comportamento. Depois de muita análise médica, foi diagnosticado com autismo. De lá para cá, os pais enfrentam algumas dificuldades, como, por exemplo, estacionar o veículo em locais que, para o Bernardo, são desconhecidos. Há dias que ele se nega a descer do carro e nem sempre os pais conseguem uma vaga que disponha de tempo para a parada. A gente fica procurando vaga, às vezes, tem que colocar, às vezes, no estacionamento longe, tem que vir andando com ele, ele, às vezes, não aceita andar muito ou se distrai com alguma coisa que ele vê, ele quer parar ali. Já aconteceu de ele parar no meio da rua, aquela fila de carro e eu não ter como tirar ele dali. Mas agora a falta de acessibilidade começa a mudar. A AMA de Itajaí reivindicou ao município uma credencial especial que faz parte dos direitos adquiridos por crianças com algum tipo de deficiência. Depois de tratativas com a autoridade de trânsito, agora o benefício passa a valer, mas existem regras para quem pretende adquirir. Para fazer a ficha, essa credencial, vamos dizer, ela teria que passar por a AMA, porque a AMA faz o todo o trâmite de chegar até o Codetran e trânsito de volta. Quais são os documentos necessários para a realização desse cadastro? Hoje nós precisamos da CNH, da pessoa responsável que vai dirigir o carro, o documento do carro e um laudo que fale que essa criança é autista. O estacionamento preferencial é um dos benefícios alcançados, pelo menos aqui na cidade de Itajaí. A Organização das Nações Unidas estima que existam mais de 70 milhões no mundo com autismo. No Brasil, o número já ultrapassa de 2 milhões, mas por aqui 90% dos casos não são diagnosticados. As políticas públicas ainda são muito limitadas, porque ainda há um caminho muito longo a percorrer. Nós temos crianças que elas conseguem esperar, nós temos crianças que não conseguem ficar numa fila, elas não conseguem, por exemplo, às vezes até um pai levar no estacionamento, até no outro. Ela tem muita dificuldade, às vezes se joga no chão. Eu já tive essa experiência e não tem quem consiga levantar essa criança. Então, assim, nós temos muito essa limitação ainda de... nós temos muitos a conquistar ainda, né? Bernardo é irmão gêmeo da Rafaela, mas somente ele tem o espectro autista. Uma das dificuldades do garoto é a interação social, mas entre os dois há muita proximidade. Por isso, a necessidade de vagas mais próximas da escola ou de locais como shoppings e supermercados. Proporcionar facilidades aos pais e aos pequenos pode ser considerada uma conquista no desafio da inclusão. É o fato da gente ter uma fuga, uma parte mais rápida, a gente conseguir ter essa mobilidade, porque a necessidade que a gente tem de deixar uma criança autista numa fila, ou fazer, esperar e sair, explicar isso para ele, infelizmente a gente não tem como ser feito isso. Eles não têm essa habilidade de saber que ali é o momento de esperar ou não. Há uma perspectiva de crescimento no diagnóstico de crianças no Brasil com autismo agora para os próximos anos. É por isso a necessidade da implementação de políticas públicas de atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Até porque nem todas as famílias têm condições financeiras de custear um médico particular para atendimento imediato dos seus filhos. Existe uma fila, uma demanda reprimida nas entidades e instituições como a AMA, por exemplo. Tanto em Itajaí, em Balneário Cambúrio, são 136 pais aguardando com os seus filhos para receber algum tipo de atendimento especializado. Há uma contrapartida do governo, há uma contrapartida financeira ainda muito pequena. Em Balneário Cambúrio, por exemplo, são 54 crianças atendidas atualmente pela AMA, que realizam um trabalho sensacional aqui na região do litoral norte de Santa Catarina. E o custo estimado de cada um desses autistas por mês é de R$ 1.600. Então você vê que um pai que não tem condições financeiras de custear não consegue se não for o trabalho realizado por parte de instituições como a AMA. E aí, gente, faltam políticas públicas de atendimento, do atendimento especializado para essas famílias. A gente espera que no nosso país realmente a situação mude. A AMA de Itajaí fica na rua José Pereira Liberato, número 284, telefone de contato para mais informações. É o 9... olha só, preste atenção, 98401-5504. 98401-5504.